Era uma vez uma linda, linda, linda princesinha que morava num belo castelo Um dia ela ganhou uma bola de ouro no seu aniversário A princesa adorava essa bola e passava o dia inteiro brincando com seu presente de aniversário Um dia ela resolveu brincar de jogar sua bola pra cima e pra baixo lá no jardim do seu castelo E ela ficou brincando, brincando, jogava a bolinha pra lá, pra cá Até que ela não conseguiu segurar a bolinha e a bola caiu no chão Meu bolinha, vem cá bolinha E começou a rolar Ela correu atrás de sua bola Bolinha, volta aqui Até que a bola caiu no lar Ah não, a minha bolinha caiu no lago Ah, e agora? A princesa sentou-se à beira do lago e começou a chorar Ah, a minha bolinha é de ouro Ah, e agora? Como eu vou fazer pra pegar a minha bola de ouro? Bom, mas de repente Ela ouviu uma voz Olá princesa Por que que você está chorando? A princesa olhou para todos os lados Mas ela não sabia de onde vinha essa voz Foi quando ela percebeu que a voz vinha de um sapo Que tava na beira do lago olhando pra ela Ah, e então princesa? Diga, por que que você está chorando? Ah, um sapo! Ah, ah, não, não, um sapo! Calma, calma princesinha Eu só quero conversar com você Um sapo? Um sapo falante? Como pode? É isso mesmo Eu sou um sapo Um sapinho falante Mas me diga Por que você está chorando? Depois do susto A princesa contou a sua história Pois né Ganhei uma bola de ouro De presente de aniversário do meu pai E ela acabou caindo no lago Eu não sei como pegá-la Princesa Eu pego a sua bola Mas em troca Você terá que fazer Um grande favor para mim A princesa ficou muito curiosa E qual é esse um favor, sapo? Você pode ser a minha amiga E deixar eu morar com você? A princesa pensou E aceitou a oferta do sapo Sim, eu aceito a proposta O sapo então pulou no lago E desapareceu Pouco tempo depois Ele voltou Com a bola dourada E pronto princesa Aqui está a sua bola de ouro A princesa ficou muito feliz Ela levantou E foi embora O sapo gritou Ei, princesa Princesa Você esqueceu de mim? Ah, lembra que você me prometeu Levar para sua casa E ser a minha amiga? Ai, sapinho Você acreditou? Você acha que eu Uma linda princesa Iria levar um sapo feio Para morar comigo? Eu não O sapo ficou muito triste Pessoal E a princesa Foi embora A noite Quando a princesa Estava jantando Com o seu pai O rei Ouviu alguém Bater a sua porta O rei autorizou A entrada De quem estava batendo E ele teve Uma surpresa Oi Eu fui convidado Pela princesa E queria jantar Com vocês O que está acontecendo Minha filha Ah, é É que É que Eu estava lá Perto do lago E eu estava brincando Com a minha bola de ouro E de repente A bola caiu No lago E então A princesa Contou tudo O que havia Acontecido No lago Oh, minha filha Se você fez Uma promessa Para salvar A sua bola dourada Você tem que cumprir Minha filha Tá bom Papai Desculpa Sapinho Fique à vontade Venha jantar Conosco Obrigado Meu rei O sapinho Logo foi Para bem perto Da princesa Que não gostou Nada Daquilo Oh Muito bem Sapinho Eu vou pedir Um prato Para você Ah Não precisa Rei Eu como aqui Mesmo No prato Da princesa O sapo Então Começou a comer O que tinha No prato Da princesa E ela Estava Realmente Irritada Não Estava Gostando Nada Daquilo Quando a princesa Foi dormir O sapo Foi atrás Mas o que Mas o que Você está Fazendo Aqui Eu vou Dormir Com você Princesa E para não Incomodar O seu pai A princesa Acabou Ficando Calada Não Falou Nada No dia Seguinte O sapo Acordou A princesa 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 Eu tenho Mais um pedido A fazer Para você Se você Fizer Isso Eu juro Que vou Embora E nunca Mais apareço Aqui A princesa Ficou Muito feliz Pois ela Não via Hora De ver O sapo Indo Embora Diga Diga logo O que você Quer que eu Faça Eu quero Que você Me beije Princesa O que Mas de jeito Nenhum O sapinho Ficou muito triste E começou A chorar Foi Foi aí Garotado Que a princesa Olhou Para o sapinho E acabou Mudando De ideia Ai Tá bom Sapo Só um beijinho Tá bom Afinal Nós nunca Mais iremos Nos ver A princesa Então Deu Um beijo No sapo Assim Que ela Beijou O sapinho Uma luz Branca Tomou conta Do local Garotada Quando a luz Apagou A princesa Teve Uma Surpresa Quem é você Cadê o sapo Eu sou o sapo Quer dizer Agora eu voltei A ser um príncipe Eu sou um príncipe De um reino Muito distante Daqui Princesa Na verdade Eu me transformei No sapo Por causa De uma bruxa Ela me jogou Um feitiço E pra que Esse feitiço Fosse quebrado Eu teria que Passar uma noite Com uma princesa E receber Um beijo Dela E você Me beijou O feitiço Está quebrado Eu nunca mais Serei um sapo Agora Eu voltei A ser um príncipe A princesa Ficou muito Surpresa Mas Ao mesmo tempo Ela também Ficou feliz Aí A princesa E o príncipe Procuraram o rei Para explicar O que tinha acontecido Oh Minha filha Que bom Eu fico muito feliz E que legal Você ter aprendido Mais uma lição E dessa vez Com o sapo A lição De que não devemos Julgar as pessoas Pela aparência Julgar minha filha Não é nada legal Que bom O príncipe Então Ficou mais alguns dias No castelo E antes dele Irem embora Eles foram Até o lago Onde eles Se conheceram O O O Princesa Você quer Se casar Comigo Sim De repente Apareceu Um outro sapo Ah não De novo não Será que é Outro príncipe Ah não Que bom Princesa Esse aí Esse aí É um sapinho De verdade Sapinho Não se preocupa Não Você também Vai arrumar Uma princesinha Para você Tchau Tchau O príncipe E a princesa Se casaram E eles viveram Felizes Para sempre Era uma vez Uma família Muito Muito humilde Porém Muito feliz Numa casa Bem simples Viviam a mãe Com seus dois filhinhos Minô E Maria Um dia A mãe Estava indo Trabalhar Em uma festa Na cidade E as crianças Estavam muito animadas Pois a mãe Sempre trazia Doces Deliciosos Que sobravam Após trabalhar Nessas festas Ao voltar Para casa Ainda cansada A mãe Estava muito animada As crianças Vão ficar Muito felizes Quando ver Os docinhos Que eu trouxe Para ela Quando de repente Ela deu de cara Com o malvado Tigre Se você não me der Essa ceixa de doce Eu vou te devorar Triste E cheia de medo A mãe Acabou entregando Os docinhos Para o tigre Porém Garotada Ele era um bichinho Mal E mentiroso E mesmo Prometendo Não fazer Ele acabou Atacando A mãezinha O tigre Acabou Vestindo As roupas Da mãe Agora é a vida Que é As crianças E foi Em direção A casa Onde as crianças Esperavam Pelo retorno Da mãe Ei Dura Abra a porta É a mamãe Mas as crianças Não saíram Do quarto Pois elas achavam Que havia algo estranho Na voz da mãe Opa A voz da mamãe Está esquisita Né? Oh Oh Mamãe Por que a sua voz Está diferente? A mamãe Está cansada Bem desconfiadas As crianças Pediram Que a mãe Mostrasse Sua mão Primeiro Mostre suas mãos Foi aí Que tiveram A certeza De que não Era a sua mãe E por mais Que estivesse Com medo Minô Como o irmão Mais velho Cuidou Corajosamente De sua irmã Mais nova Maria É o tigre Nós temos Que sair daqui Mas ó Sem fazer barulho Vamos E Minô Fugiu Pela porta Dos fundos Levando a sua irmã Maria Claro Para fugir Do tigre Os irmãos Subiram Em uma árvore Na qual Costumavam brincar Por mais Que não fosse Muito inteligente O tigre Viu as crianças No espelho D'água De um poço Primeiro Ele tocou A água Achando Que estava Prestes A pegar Os irmãos Sem perceber Que se tratava De um reflexo Porém Ao sentir Uma folha Da árvore Caindo em sua Cabeça O tigre Olhou para cima E descobriu Que na verdade Era lá No alto Que as crianças Estavam Não demorou Muito E o tigre Tentou Subir Na árvore Mas não Estava Conseguindo Mas como Vocês Conseguiram Subir A rinha Passamos Óleo De gergelim Você Você Nunca Vai Conseguir Subir Aqui Pensando Que era Verdade O tigre Pegou Óleo De gergelim E deixou Ao pé Da árvore Ele ia Passando Óleo No tronco E tentava Subir Mas cada Vez Que escorregava E caía Ele passava Mais óleo Maria Dava Muita Risada Do tigre Deu Tanta risada Que sem Querer Olha O que Ela Falou Seu Bobo Se você Usar Um Machado Ficará Mais fácil Para você Subir Né E o tigre Foi logo Buscar um Machado Não demorou Muito E o tigre Já pegou O jeito Já estava Conseguindo Subir Na árvore Deixando Os irmãos Desesperados Foi aí Que as crianças Lembraram Do que a mãe Costumava Dizer Ará Orando Por vocês E sempre E em qualquer Situação Se vocês Orarem Pedindo Ajuda E proteção Papai do céu Vai ouvir Vocês Então As crianças Oraram E pediram Ajuda A Deus Para que Ele As salvasse Deus Para salvar Os dois Inocentes Enviou Do céu Uma corda Dourada Bem resistente Levando Os irmãos Para o céu Logo em seguida Uma outra corda Desceu Do céu Dessa vez Para o tigre Confiante Ele se pendurou Nela Mas não Contava Que a corda Estivesse apodrecida Como castigo Por suas maldades A corda Arrebentou E o tigre Caiu Por terra Ficando Bem longe Da família A quem ele Tanto fez mal Maria Se transformou Em um sol Radiante Para iluminar O dia Minô Virou Uma lua Também Brilhante Para iluminar A noite Ai gente Eu amo Tanto Esse parque Tanto Esse lugar Cada brinquedo Eu amo Estar aqui Aqui é tão lindo O que será Isso Nossa Pessoal Parece aquela Lâmpada mágica Que aparece No filme Do Aladdin Uau Que linda No filme Do Aladdin Aparece Na verdade Sai um Gênio Da lâmpada Será Será que tem Um gênio Aqui dentro Eu acho Que não Vocês acham Não custa Nada Tentar Oi Tem alguém Aí Tem alguém Me ouvindo Oi Oi Seu gênio Você está Aí Não Eu acho Que essa História De lâmpada Mágica Que sai Um gênio De dentro É só No filme Do Aladdin Mesmo Ei Gente Eu livrei De uma Coisa No filme Do Aladdin Ele esfrega A lâmpada Aí Que sai O gênio Eu vou tentar Tá bom Será Que vai sair Um gênio Daqui Será Será que Tem um gênio Aqui Uou Eu estou livre Ai Não acredito Depois Depois de tantos Anos Depois de milhares De anos Preso Numa Lâmpada Eu estou livre Agora poderei comer O que quiser Ali não Vejo hora de comer Uma pizza Um sanduíche Tomar um sorvete Ai Que bom Eu o gênio Da lâmpada Estou livre De novo Você 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 Me tirou Desta lâmpada Eu fiquei Cem mil anos Desta lâmpada Sem comer Sem beber Sem fazer meus Exercícios Bom Eu acho até que Eu estou mais Mata Bom Você Me tirou Da lâmpada Ou seja Você É minha Ama Minha Ama Minha Ama Você pode Pedir Três Você pode Fazer Três Três Um Dois Três Pedidos Nossa Gênio Existe Mesmo Olha Eu aqui Seu gênio Então Eu posso Fazer Três Pedidos Sim Você tem Três Pedidos Pode Fazer Ai Ai Isso Deve ser Uma mágica Uma ilusão Mas agora Eu vou testar você Para saber se você Realmente É um gênio Da lâmpada Deixa eu ver O que eu vou pedir Já sei Eu sou muito Mas muito Fã da patrulha canina Eu vou me transformar Eu vou me transformar em um deles Tá Eu quero me transformar No robo Não Não Melhor No macho Que eu acho ele muito engraçado Tá bom Não Não No Chase Porque ele é um policial Muito inteligente Não Não Eu vou querer Sky Pronto Decidido A Sky Você tem certeza Que você quer se transformar Nessa Como é que é o nome? A Sky Da patrulha canina Ah Tá bom Tem certeza? É Tenho certeza Vai que você consegue mesmo Tudo bem Então Vamos ao seu desejo Nossa Eu amei Me transformei na Sky Não quero mais Desisto Esse pedido não valeu Como assim? Claro que valeu Você fez o pedido Já está valendo Não Não Esse pedido Era o teste Eu quero voltar a ser Pepita Ai Tá bom Tá bom Então ó Está começando a partir de agora Você é meio espertinha Viu? Tudo bem Então vai A partir de agora Está valendo o seu primeiro pedido O que você quer? Eu quero voltar a ser Pepita Você quer voltar a ser Pepita? Sim Tudo bem Isso é fácil Imagina Eu estou com saudade de você Você realmente é um gênio de verdade Sim Sou Eu sou o verdadeiro gênio da lâmpada E quer dizer que eu desperdicei Desejo? Sim Você já fez o primeiro pedido E olha que eu fui bonzinho com você Tudo bem Então faça o seu segundo pedido Então eu tenho que caprichar bastante Né? Tem uma coisa que eu gosto muito Que é o filme do Aladdin Eu sou muito fã Principalmente de você gênio Mas tem algo que eu tenho uma curiosidade Deve ser muito divertido Qual é a curiosidade? Já sei gênio Eu quero voar no tapete voador Sério? Esse é o seu segundo pedido? Sim Sim Tudo bem Prepare-se Nossa gênio Um tapete voador Como funciona gênio? Como é que dá a partida? Ah Nossa Que lindo Tá vendo só a Tina? Uau Como fortaleza linda Olha Dina São Paulo Rio de Janeiro Eu amo demais Que divertido Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo Uau Nossa Foi demais Não é Dina? Gênio Ai gênio Foi incrível Foi incrível? Foi espetacular Eu amei cada segundo Gênio Agora eu tenho o último pedido Sim Pode fazer o seu terceiro e último pedido Que eu não vejo a hora De eu também dar o meu passeio por aí Gênio Bom Como eu lhe contei Eu sou muito fã da história do Aladdin Mas principalmente Você Um gênio E qual é então O seu terceiro pedido? Bom Eu quero viver a história do Aladdin Mas Eu quero ser Um gênio Eu quero ser você Eu quero viver toda a história Sério? Sim Esse é meu último desejo Tem certeza? Sim Claro Você quer ser Eu? Sim Na história do Aladdin? Isso Tá bom Seu desejo Será realizado Deixa eu dar uma limpadinha nela aqui Quando de repente Ah Meu Deus Que bom Ai Que alegria Até que fim Que eu saí daquela lâmpada minúscula Nossa Nossa É um gênio Quer dizer É uma gênia De verdade Meu amor Por acaso Você tem uma escova Para me emprestar? É um gênio Eu mesmo Então eu posso fazer três pedidos? Ah Então Já que eu posso fazer três pedidos Eu quero Eu quero uma macarronada bem gostosa Eu quero duas barras de chocolates Eu quero Eu tenho uma ideia melhor Meu amo Que tal saímos daqui primeiro? Hã? Aladdin voltou para casa Realizou todos os seus sonhos Pediu um castelo Ficou muito rico E ainda casou com a princesa Yasmin Porque ele sempre foi apaixonado Aladdin Eu quero comer feijoada Com bastante farofa Ah Eu sou diet Jasmine Eu vou pedir uma pizza De camarão Ô Gênia Sim Por favor Uma pizza de camarão Seu pedido É uma ordem Aladim governou o reino E todos viveram felizes Essas notícias chegaram até Mustafa Que soube como Aladim conseguiu ser tão rico e poderoso Mustafa então bolou um plano Um plano para pegar a lâmpada de Aladim Ele esperou Aladim sair do palácio Quando isso aconteceu Mustafa foi para perto da janela Onde eles moravam No castelo E bem próximo da janela da princesa E gritou o mais alto que pôde Troca-se lâmpadas antigas Por lâmpadas novas É só hoje Troque sua lâmpada antiga Por uma lâmpada nova Por uma lâmpada novinha em folha Só hoje Ele percebeu que a princesa se interessou Seu plano era que a princesa Trocasse a velha e feia lâmpada Que Aladim gostava tanto E que ficava guardada no quarto deles Moço Eu gostaria de trocar esta lâmpada velha Por esta lâmpada nova Esta daqui não serve para nada mesmo Aladim vai adorar a lâmpada nova Pois dá ela para mim Assim que Mustafa pegou a lâmpada de Aladim Imediatamente esfregou E um gênio saiu de tudo Ai Aladim de novo Você já tem um Cadê o Aladim? Você agora é meu amo? É isso ai Agora você vai servir A mim E meu primeiro pedido Eu quero que você leve O castelo E a jasmin Para longe daqui Ai Infelizmente o seu pedido é uma ordem Já era noite Quando Aladim voltou para casa Ele ficou surpreso Porque tanto a princesa Como o palácio Haviam sumido E os procurou Por três dias e três noites E quando ele já estava quase desistindo Encontrou o seu castelo E assim que ele entrou Deu de cara com Mustafa Mustafa estava dormindo Aladim se aproximou de Mustafa Tentando pegar a lâmpada dele Mas o Aladim não estava conseguindo Mas como Aladim é muito esperto Ele conseguiu tomar a lâmpada de Mustafa Ai não De novo, de novo, de novo Faladim É você Que saudade O Mustafa me pede para fazer tudo E faz aquilo Faz aquilo É tanto pedido Que eu não consigo nem dormir E eu tô só o caco Ah, tudo bem Me tira logo daqui, viu Mas antes Eu quero fazer um pedido Ah, seu pedido é uma ordem Sim E vejam só o pedido De Aladim Mustafa foi transformado Num sapo Bem feito Bem feito Aladim prometeu se tornar um grande sultão E disse que ajudaria todos do seu reino Ele pediu que a gênia colocasse um saco de moedas de ouro Na casa de cada morador E que ninguém nunca mais ficasse pobre E a partir daí Viveram felizes Para sempre Coração mandar Eu ensino Ai, a história de hoje foi incrível Já não foi, Pepeu E olha só o que foi que o gênio esqueceu, Pepita Uau, a lâmpada mágica Não foi só isso, não Ele esqueceu também, ó O sapato aqui Ai, 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 Pepeu Bom, pessoal Se você gostou do vídeo de hoje Que foi uma homenagem A história O culto antigo Tradicional A lâmpada doade Você gostou, seu gênio? Ai, foi incrível Eu amei demais Bom, se você gostou Já sabe, né Tem que dar um like Para poder ajudar o nosso canal A crescer ainda mais E se você não está inscrito Pepita, você sabia Que tem gente Que viu o nosso canal E não se inscreve? Eu tenho Já vi bastante Viu, Pepeu? Por que que você está vendo Você não gostou do vídeo? Ah, é porque eles não sabem se inscrever Algumas crianças Pronto, eu tenho uma dica É só falar com o papai e a mamãe Com certeza eles vão ajudar eles Ai, vida Toca aqui Toca aqui Coxinha Ai, ai, ai Não se esquece de deixar o seu like, tá bom? Então, fala com a mamãe e com o papai Para você se inscrever no nosso canal Para você não perder nenhum dos próximos vídeos E olha que tem vídeo legal para caraca É sim, é verdade Ei, vamos revolver a lâmpada do gênio Vamos lá, seu gênio Tchau, pichão Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E ai, se inscreveu?